Você é de onde? Do Rio! Rio de Janeiro, hein? Tá mais seguro aqui, relaxa. Se bem que hoje em dia a gente não sabe mais aonde que a gente tá seguro, né? Olha a Joyce Hasselman. Não quer que ela passou a noite com o DJ Ives? Essa história da Joyce Hasselman tá tão mal contada que a Najla do Neymar ligou e falou Pega leve, isso aí tá difícil.